O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 29, versículo 45. Eu não sei se você sabe disso, mas o nosso Deus, Ele tem um propósito. E esse propósito cobre toda a revelação bíblica. Deus quer viver entre nós. Deus quer habitar conosco. Esse é o projeto de Deus. Nós poderíamos falar aqui sobre a teologia da presença de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo, capítulo 29, versículo 45. Vamos ler juntos o texto da palavra de Deus. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. É Deus que está dizendo, não sou eu que estou convidando para Ele habitar comigo. O propósito dEle é habitar em nós. Amém? Isso faz diferença em alguma coisa? Deus está dizendo que o seu projeto é habitar no nosso meio e ser o nosso Deus. Primeira lição, o primeiro ponto desta mensagem, mostra-nos que este é o projeto de Deus. que começou no Éden, quando Ele criou o homem, a mulher, a família. Ele queria habitar com o homem ali. O homem peca, é expulso do paraíso. E toda a trajetória da história humana, é Deus vindo ao nosso encontro. É Deus nos procurando. Quando Deus estabelece a nação de Israel, tira o povo do Egito, depois de estabelecer a aliança no Monte Sinai, Ele manda, então, construir um tabernáculo. E se você observar, aí, em Êxodo, capítulo 25, Êxodo, capítulo 25, no versículo 8, diz assim, E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. E ao construir o tabernáculo, segundo o projeto de Deus, todas as outras tendas ficavam em torno do tabernáculo. O tabernáculo era o centro. Significa que Deus habitava no meio do seu povo. Depois vem o templo, construído por Salomão, e há a manifestação da presença de Deus ali também. E o templo significava Deus habitando no meio do seu povo. Mas o projeto continua. E lá, o Evangelho de Mateus. Deus agora não habita no meio do seu povo, do ponto de vista de um tabernáculo, de uma tenda, mas Deus resolve, então, habitar pessoalmente. E Jesus Cristo, ele é Deus que se fez homem e habitou entre nós, trazendo para nós a presença pessoal, relacional de Deus, mas não somente isso. criando a possibilidade de que eu possa viver na presença de Deus. Se você observar que está lá em Mateus, por favor, no capítulo primeiro, diz assim, no versículo 21, Ela dará-los um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará-los um filho, e esse será chamado pelo nome de Emmanuel. O que significa o quê? Deus conosco. Jesus Cristo vem. Você crema em Jesus Cristo. Pelo poder do Espírito Santo. Você, então, passa a ser o santuário de Deus. Veja, por favor, lá em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Você vai descobrir o que Paulo está nos ensinando, dando continuidade a essa teologia da presença de Deus, que começa no Éden, passa pelo tabernáculo, o templo, agora Jesus Cristo. E diz, 1 Coríntios 6, 19, diz assim, Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Não sabeis que o vosso corpo é o quê? Santuário do Espírito Santo? Significa que não sou eu que carrego Deus. É Deus que me carrega. Ele habita em mim. Vocês estão entendendo ou não? Presta atenção. Quando você estuda a pessoa de Deus, você aprende que Deus tem três atributos. Onipotência, onisciência e onipresença. Significa que, na doutrina da onipresença, não existe um centímetro do universo em que Deus não esteja presente. Então, você jamais, como diz o salmista Davi, fugir da presença de Deus. Mas, Deus está aqui hoje. Ele habita em você. Nós estamos reunidos na presença dEle. E a presença dEle é manifesta aqui. Ele está aqui, vivo, ativo, produzindo fé, produzindo transformação, produzindo libertação. Ele habita conosco. Amém? Mas vamos para Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Porque esse é o ápice da presença de Deus. A vida é passageira. Ele habita conosco agora, na história. Ele habitará conosco para sempre, no céu. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 21. Versículo 3. Vamos ler juntos? O que é que diz? Então ouvi vinda do trono, dizendo Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Isso é um céu. O céu não é só estar com Deus na presença dEle. O céu significa que Deus estará conosco para sempre. Do Éden ao paraíso. Do Éden a Jerusalém. Todo o projeto de Deus é habitar conosco. Amém? Mas Santo Agostinho, nas suas confissões, ele diz, mas onde estava Deus quando eu estava pecando? Onde estava Deus quando eu aprontava com aquelas mulheres, com bebida, com a luxúria? E ele mesmo responde. Agostinho, eu estava presente a ti, mas você estava o quê? Ausente de mim. Se você não percebe e se você não sente a presença de Deus, a culpa é sua. Porque em Deus nós nos movemos. Em Deus nós existimos. Em Deus nós somos. Eu e você somos um sopro. Um sopro. E esse sopro que você tem aí de vida é Deus. É Deus que nos dá. Então não há possibilidade nenhuma de eu dizer que Deus não existe. A grande questão para mim e para você qual é a diferença disso? Veja lá em Êxodo, por favor. No capítulo 32. Quando o povo peca 33.15 por favor. Preste atenção que isso é muito importante. Porque a presença de Deus é a pessoa dele. É o Emmanuel. É o Deus conosco. E Jesus diz Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. versículo 14. O que é que diz? E respondeu-lhe A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. O que é que Moisés responde no versículo 15, por favor? O que é que diz? Então lhe diz Moisés se a tua presença não vai comigo não nos faça ou seja eu não vou a lugar nenhum se o Senhor se afastar de mim. A presença de Deus pra mim pra você ela é indispensável. Ela é indispensável. Sabe por quê? Porque ela tem muitos significados. A presença de Deus em primeiro lugar significa direção direção Então Deus está comigo pra me guiar pra ajudar-me a tomar as decisões pra dividir a minha vida Veja aí Êxodo capítulo 40 diz claramente no versículo 38 o que é que diz aí? De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela à vista de toda a casa de Israel em todas as suas em todas as suas jornadas era Deus que dava direção Quando a nuvem se levantava do tabernáculo era hora de marchar quando parava era hora de parar Deus está presente na minha vida na sua vida pra lhe dar direção O salmista diz que Deus aponta o caminho aos pecadores A Bíblia diz que Deus Ele nos ensina a sua boa vontade Ele quer o melhor pra nós Entrega o teu caminho ao Senhor confia nele o mais ele ele fará Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração Deus está conosco pra nos dar direção Deus está conosco pra nos dar coragem dar coragem nos encorajar No mundo No mundo tereis aflições mas tende no ânimo Eu venci o mundo E ele vence o mundo ele vence o pecado ele vence o diabo ele vem habitar conosco pra nos encorajar E aí em Atos 18 versos de 9 a 11 Paulo estava preso numa situação muito difícil Mas durante a noite teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse Não temas Pelo contrário Fala e não te cales Porque eu estou contigo E ninguém ousará fazer-te mal Pois tem muito povo nessa cidade E ali permaneceu um ano e seis meses ensinando entre eles a palavra de Deus Meus irmãos Deus está conosco pra nos ajudar a vencer todos os problemas da vida Doença Conflito Relacionamentos difíceis Dificuldades da vida John Knox Ele diz Eu com muita gente e sem Deus eu sou minoria Mas eu sozinho com Deus eu sou a maioria Se Deus é por nós quem será contra nós Então eu preciso estar consciente de que Deus está comigo e essa presença dele comigo é uma presença que vai me dar segurança me dar coragem me dar consolo também conforto Isaías 41 e diz ainda ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam é a presença de Deus comigo que me encoraja que me consola que nos fortalece mas eu queria colocar outro ponto a presença de Deus conosco nos traz capacitação tudo posso naquele que me fortalece quando Deus envia a sua igreja ou antes de enviar a sua igreja para a obra missionária ele diz para os seus discípulos ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serbieis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia Samaria e até os confins da terra o poder de Deus a capacitação de Deus se manifesta na sua presença ele está conosco e é muito importante a gente entender isso irmãos porque às vezes a gente enfrenta muitas batalhas na vida e eu queria que você abrisse aí Segunda Crônicas por favor no capítulo 32 quando Ezequias ele está vivendo um momento muito difícil da sua vida o rei Sinaquerib cercou a cidade de Jerusalém eu tinha um projeto de cercar Jerusalém já havia praticamente passado por todas as nações da terra estava construindo um império capítulo 32 partindo versículo 6 leia comigo por favor pôs oficiais de guerra sobre o povo reuni-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração ao coração falou os ouvintes falou ao coração dizendo vamos juntos sede fortes e corajosos não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria nem por causa de toda a multidão que está com ele porque um há conosco maior do que o que está com ele com ele está o braço de carne mas conosco o Senhor o nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias rei de Judá o braço de carne está com ele mas o braço do Senhor está conosco então a presença de Deus conosco é uma presença capacitadora para nós enfrentarmos todas as lutas todas as dificuldades da vida está animando vocês ou não? estou fazendo um esforço danado aqui Deus está conosco e ele preparou o céu para nós e sabe o que é bonito de Deus? ele deseja a minha presença todo mundo aqui você tem gente que você não gosta tem gente que você não quer ir levar para a sua casa tem ou não tem? tem ou não tem? tem normal aqui só sou eu tem gente que é indesejável não é? Deus ele ele deseja a nossa presença ele disse Jesus disse para que onde eu esteja estejais o que? vós também vou preparar os lugares ele diz eis que estou convosco todos os dias pensa assim amanhã hoje você acordou Deus está com você você estava dormindo o Senhor é quem te guarda ele não dorme não cochila o guarda de Israel ele está conosco e quando o maligno vem quando o maligno vem nos atacar ele olha para nós e ele não nos vê mas ele vê Deus em nós por isso que aquele que é de Deus o maligno não lhe toca então pode fazer catimbor amarração búzio pode pembá pode fazer tudo contra você contra o povo de Deus não há encantamento é Deus que nos protege ele está conosco quando um grupo de religiosos tentou expulsar um demônio e eles disseram nós estamos expulsando tentando expulsar esse nome em nome de Paulo ou do Deus de Paulo e os demônios disseram para ele olha Paulo é conhecido no inferno Paulo nós conhecemos mas vocês não e os demônios deram a surra naqueles então preste atenção irmãos Deus está conosco está certo vocês dizem pastor mas eu não sinto isso você não sente porque não quer está certo por que primeiro você tem que entender que do ponto de vista da onipresença de Deus não existe um lugar que você estiver ou que você for que Deus não esteja presente se subir aos céus ele está se deixar as profundezas da terra ele estará também oriente ocidente para Deus não há distância não é isso que eu estou falando mas ele veio pessoalmente em Jesus Cristo ele é o Emmanuel que significa Deus conosco Deus pessoal Deus amigo Deus que conversa Deus que anima você Deus que consola você Deus que encoraja você Deus que dá sabedoria discernimento para você viver a sua vida uma vida triunfante uma vida vitoriosa em Cristo nós somos mais que vencedores porque ele está conosco isso não é um triunfalismo isso não é uma artimanha religiosa da nossa parte mas é o próprio Deus que está dizendo eu habitarei no meio deles e serei o seu Deus não sou eu que faço Deus Deus da minha vida é Deus que pela graça em Cristo Jesus diz você é meu e eu estou com você amém? então vamos para a frente o Brasil está melhorando vai melhorar a igreja está melhorando tem umas coisas piorando mas tem muita coisa melhorando e com Deus nós vencemos tudo está certo? então desanima não pastor eu estou com medo de morrer não tem problema não a única coisa que a morte pode fazer com você é jogar você no céu você tomba aqui e cai na presença de Deus deu para entender? está assim e fica tranquilo que você é igual remédio você tem data de validade pastor já está na lambuja não é pastor? não ponha limite a misericórdia de Deus vai batizar os tataranetos daqui aonde vem Deus cuida de nós Deus está conosco então volta para casa hoje dizendo Deus está comigo eu sou santuário do Espírito Santo não é isso que eu quero isso não é confissão positiva isso não é psicologia barata é teologia pura ele mandou Jesus para estar conosco para revelar a sua pessoa e Jesus nos leva até ele está certo? vamos orar então? Senhor Deus manifesta a tua presença na nossa vida cada passo que eu for dar cada decisão que eu for tomar cada dificuldade que eu enfrentar cada bênção que eu receber que eu vejo o Senhor que o Senhor que está à minha sombra e à minha direita que o Senhor que me conduz e conduz cada um aqui em seus braços que nós possamos sentir isso crer nisso e desfrutar disso essa é a nossa humilde oração em nome de Jesus amém e a minha sombra e a minha sombra Obrigado.